Item de número 38, processo 48.500.0022.86.2016.29. Trata-se de autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida, RAP, referente à implantação de melhorias nas linhas de transmissão Cidade Industrial Guaíba 2 e Guaíba 2 Porto Alegre 9, com 230 KV, sob responsabilidade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica C3E-GT. Relator, diretor José de Juárez Júnior, informo que para o item há pedido de sustentação oral. Em 5 de 2016, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Energia do MME encaminhou-a para autorização da ANEL em substituição de estruturas, cabos e cadeias isoladoras das linhas de transmissão 230 KV Cidade Industrial Guaíba 2 e Guaíba 2 Porto Alegre 9, sob responsabilidade da C3E-GT. Em 13 de 2016, a C3E-GT encaminhou as informações a respeito das melhorias em análise Em 16 de 12 de 2016, a SCT apresentou o seu posicionamento técnico, recomendando que fosse autorizada a C3E-GT a implantação de melhorias na linha de transmissão 230 Cidade Industrial Guaíba 2, Guaíba 2 Porto Alegre 9, sob sua responsabilidade. Em 16 de 12 de 2016, a nota técnico foi encaminhada à C3E-GT para manifestação da concessionária, que em 23 de 12 de 2016, apresentou suas considerações. Em 5 de 4 de 2017, a SCT apresentou o seu posicionamento a respeito, recomendando que fosse autorizada a C3E-GT a instalação de melhorias que consta na tabela 1, com estabelecimento do valor de parcelas de receita anual permitida. Em sorteio em 10 de 4 de 2017, foi designado o relator do processo, é o relatório. Convido o senhor Rodrigo Bastos de Oliveira, representante da C3E-GT, para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores, membros da mesa, demais presentes. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar manifestando nossas considerações aqui. E nosso objetivo hoje aqui é tratar, referente à nota técnica, a última nota técnica. Essa nota técnica, ela fez uma avaliação dos nossos pleitos e não reconheceu especificamente um dos itens, que é relativo ao RAID. Do ponto de vista do RAID, do processo do RAID, rapidamente apresentar uma ideia de como funciona. É emitido o ato autorizativo, a partir do ato autorizativo, nós temos a manifestação da empresa e encaminhamento de documentos solicitando o enquadramento ao RAID. De posse dos documentos, é feita a análise por parte da ANEL, que encaminha ao Ministério de Minas e Energia, que, em continuidade, ele emite a portaria para o projeto específico. A nossa divergência aqui é relativamente a um dos itens que a SCT, a superintendência que fez a instrução do processo, manifestou a sua discordância do nosso ponto de vista. Então, rapidamente, nós vamos falar da portaria 274, que é a que regulamenta o RAID, onde, no seu artigo 1º, a pessoa jurídica de direito privado titular do projeto para implantação de infraestrutura de geração e transmissão de energia elétrica, interessada, e aí eu destaco essa palavra, interessada, na adesão ao regime especial de incentivos para desenvolvimento da infraestrutura, o RAID, deverá requerer o enquadramento do projeto à Agência Nacional de Energia Elétrica, que, a partir da emissão do ato autorizativo. Não houve, nesse momento, nenhuma manifestação de interesse da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, por conta que esse processo é um projeto emergencial. Já foi executado, nós concluímos o projeto em outubro de 2016, então, eu não teria tempo hábil de fazer a solicitação de adesão ao RAID. Então, eu não tinha interesse, nesse momento, na adesão. O artigo 2º da mesma portaria caberá a ANEL analisar a adequação da solicitação aos termos da lei de regulamentação do RAID e a conformidade dos documentos apresentados. Não houveram documentos apresentados, pois não havia interesse da Companhia em adesão ao RAID. O artigo 4º. Esse é o artigo onde a SCT baseia o seu posicionamento. Para aprovação no RAID, os projetos deverão estar enquadrados em uma das seguintes categorias. Estou destacando apenas as categorias que nos interessam aqui, nesse momento. É o inciso 3º, projetos de melhoria nas instalações. É o caso, é uma melhoria do tipo 2, obsolescência das torres de transmissão. E no seu parágrafo único, para fim de atendimento ao artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1º, decreto nº 6.144, de 13 de julho de 2007, consta no inciso 2º, para os projetos enquadrados no inciso 3º do CAPT, a ANEL deverá considerar o impacto positivo da aplicação do RAID nas aquisições e importações de bens e serviços pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica na determinação da receita não permitida. Entendo que esse inciso está contido dentro do artigo 4º. Ele só pode ser analisado a partir do momento que for considerado o artigo 4º, que é para aprovação do RAID. Como não houve nenhuma solicitação por parte da CTAGT de adesão ao RAID, não há a necessidade de aprovação do projeto. Portanto, esse parágrafo, esse inciso, não se aplica. Na nossa interpretação, ele não se aplica esse inciso. Bom, portanto, a argumentação que a ANEL coloca, no sentido de que, para todos os projetos de autorização, ela deveria considerar o RAID, a CTAGT discorda desse posicionamento e entende que deveria apenas considerar o RAID a partir do momento que houvesse o interesse da empresa. Obviamente, no caso específico, onde há um projeto que já foi concluído e que eu não tenho nem mesmo a possibilidade de aderir ao RAID, aqui há uma distorção. Está causando um prejuízo à empresa, nesse caso específico, da ordem de R$ 700 mil, R$ 750 mil. Isso é um prejuízo que a CEA hoje não pode admitir e não é apenas para esse projeto que isso vai se verificar. Vão haver outros projetos onde também a CTAGT e outras empresas não terão a condição de solicitar sua adesão ao RAID. E essa interpretação que a ANEL dá hoje, ela gera esse tipo de distorção. É com isso que a gente precisa discutir hoje e que a gente está tentando trazer a pauta aqui. no projeto específico e não apenas para o projeto específico. Para qualquer outro projeto onde haja a dificuldade, a impossibilidade da empresa aderir, o RAID não pode ser considerado. Essa é a posição hoje da CEAGT. Apenas para a gente fazer uma reflexão, eu trago também do ofício 515 de 2016, SCT, de 4 de julho de 2016. Esse ofício é um ofício de solicitação de informações referentes à implantação, à substituição de dois transformadores na substituição de Garibaldi, onde esse texto consta naquela solicitação. E aqui eu ressalto a palavra, a frase, caso opte pelo enquadramento. A própria ANEL, quando encaminha para nós um ofício de solicitação, ela diz, conforme disposto no decreto 6144, de 13 de julho de 2017, e da portaria de Minas e Energia, número 319, de 26 de setembro de 2008, caso opte pelo enquadramento dos empreendimentos dos quais trata este ofício ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o RAID, a concessionária deverá enviar à ANEL a solicitação de enquadramento. Caso opte. Em nenhum outro momento. Esta é a interpretação que a CEAGT faz hoje da portaria número 274. Eu não estou aqui discutindo a validade da portaria. Apenas estou discutindo a interpretação que a ANEL vem dando a esta portaria. Bom, senhores, é isso que eu tenho para dizer. Eu gostaria que vocês, por favor, avaliassem essa questão com cautela, porque isso tem impacto não apenas neste caso específico. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, eu fiquei com a dúvida aqui nesse aspecto, não é, Romeu? Até porque a obra está pronta. Mas é porque a obra está pronta e nós estamos fazendo autorização de forma até retroativa, vamos dizer assim. então, como a portaria ela é clara que a empresa que tem que solicitar a rede, embora que o nosso regulamento a gente já faz o, quando faz os cálculos da RAPI, já faz descontando a rede, porque, na verdade, a gente entende que todo mundo pede na sua grande maioria, esse parece não ser o caso. Então, eu vou retirar o processo de pauta para a gente analisar com mais calma. Só talvez para sugerir o encaminhamento, porque eu acho que como foi colocado, além do caso específico, tem uma tese aqui, um conceito por trás, talvez valesse a pena orientar e a própria procuradoria para devolver um pouco sobre o assunto, porque eu acho que faz todo sentido o argumento que ele desenvolveu. Quer dizer, na verdade, é uma prerrogativa do agente. Em tese, o rede é um benefício fiscal. Claro que o agente tem que repassar para o consumidor, para a modicidade tarifária, mas faz todo sentido no processo de licitação. Claro que nós definimos a RAP previamente, ali é uma condição, mas nas autorizações, eu acho que o raciocínio que aqui foi desenvolvido na sustentação oral parece fazer realmente sentido. E aí ver se essa é uma interpretação genérica para revisitar o caso. Bem, retirado o processo de pauta, próximo.